Música Bom, meu nome é Romilz, resolvi gravar mais um vídeo, né? Acredito que vai ser parte 1, parte 2, parte 3, se for preciso vai ser parte 4. Por quê? Porque eu lancei uns vídeos aí mostrando que o Salvador é 100% homem, lancei uns vídeos aí mostrando que o quarto evangelho é herético, e aí aparecem uns críticos lá que tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de correr atrás, e tá com a barriga cheia de fermento, que ele comeu dentro das denominações evangélicas, comida enlatada, que ele comeu dentro desse sistema de engano, que as pessoas estão dentro dele, e aí fica ela criticando, falando que nós somos heréticos, que nós estamos ensinando coisas erradas, Então através desse estudo aqui, que esse estudo aqui é só pra mostrar que o quarto evangelho é herético e imundo, e agora nós vamos fazer uma coisa bem feita, que nós vamos pegar versículo por versículo, e vamos mostrar que ele é imundo, que ele é gnóstico, que ele foi escrito por vários redatores, que ele não foi inspirado pelo Eterno e que ele é totalmente contraditório, herético e imundo. E aí você, peça o Eterno aí, você que tá assistindo, você que é religioso, tá dentro das denominações, peça ele pra te dar paciência, pra você assistir até o final, pra ele te libertar dessa religião que você tá nela. E aí você que é crítico, se você quiser continuar criticando, vai lá e coloca o seu comentário lá agora, depois que nós pegamos o quarto evangelho aqui, do início do capítulo 1 e sair lá no final dele, e depois você vai lá e critica. Vamos ver quem é o mentiroso agora, se somos nós ou se é vocês que estão dentro do sistema, pregando heresia pras pessoas, falando que o próprio Criador desceu e morreu. Vamos ver. Porque a tese de vocês que pregam que o Filho é a própria divindade, que pregam a divindade do Filho, tá baseada no quarto evangelho, nele e outros passagens, mas nós vamos derrubar isso tudo agora por terra, nesses vídeos que nós vamos fazer agora. Nem que nós demoramos, mas nós vamos pegar parte por parte. Então vamos começar. Vou começar logo pelo capítulo 1 de João. Então, suposto escrito por João, o apóstolo, né? Aqui diz, Pois a mentira só prevalece enquanto não chega a verdade. Porque ao que a verdade chega, a mentira não prevalece mais, né? A primeira contradição deste evangelho está no capítulo 1, versículo 35 e 42. João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Ali diz que João Batista estava com os discípulos. Um deles era André. E quando João viu o Salvador, o mostrou para eles. E então eles o seguiram. Foi até lá, aí no capítulo 1, versículo 35, 37, João Batista leva eles até o Salvador e fala. E logo depois André encontrou seu irmão Pedro e o leva até o Salvador também. Aí diz que João Batista apresentou o Salvador para André e André apresentou o Salvador para Pedro, né? Para o seu irmão, para Pedro, né? Dizendo aqui, ó, esse aqui é o machia, aquele que haveria de vir. Mas será que isso é verdade? Isso é uma grande mentira herética. Por que, Rômeus? Porque a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos mostra que o Salvador só foi revelado para Pedro como sendo o machia. Lá na frente, que ele pergunta para ele, quem diz o povo ser o filho do Eterno? Ah, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o machia, o filho do altíssimo. Aí o Salvador falou, então agora não conta isso para ninguém. Então quem revelou para Pedro que o Salvador era o machia, não foi o João Batista, não. Foi o Espírito do Eterno. Então como é que esse quarto evangelho está dizendo que foi o João Batista que apresentou ele para André e André foi apresentando para o seu irmão Pedro? Vamos lá, calma lá. João Batista diz que viu o Espírito Santo descer sobre o Salvador e pausar sobre ele. Diz que o Eterno enviou ele e falou assim, ó, capítulo João, capítulo 1, versículo 33. Vamos ler? João, capítulo 1, versículo 33. Diz assim, olha aqui. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, João Batista falando, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, que ele é o eleito de Deus. Diz que João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Será que viu mesmo? Leia o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos e você vai ver que lá, que quem viu o Espírito descer sobre ele e ouviu a voz do céu foi só o Machia. Diz que João Batista não viu o Espírito Santo descer sobre ele. Não foi só o Machia que viu e a voz veio do céu e falou, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprasse. Entendeu? Então quem viu o Espírito descer e pausar e quem ouviu a voz foi só o Filho do Eterno. Ninguém mais viu, nem João Batista e nem ninguém. É tanto que João Batista não viu, porque a Bíblia diz no livro de Lucas 7, versículo 20. Vamos ver agora? Você vai ver onde vai parar o quarto Evangelho agora? Aí nós vamos ver quem é o mentiroso agora. Aguenta aí, aguenta aí com o Eterno. Ele vai te libertar dessa religião. Segura aí. Ó, capítulo 7, versículo 20 de Lucas. Ó o que que diz. Ó o que que diz. Os homens chegando junto dele disseram, João Batista nos mandou perguntar, és aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Ué, mas João Batista mandou os discípulos lá perguntar se ele era o Machia, mas ele não viu o Espírito descer sobre o Machia? Ele não viu? No livro de João não disse que ele viu o Espírito descer e falar, esse é meu filho? Então pra que que ele tá mandando os apóstolos lá perguntar depois que ele tava preso? Que que ele mandou os discípulos dele lá perguntar pro Salvador se ele era o que haveria de vir, se ele era o Machia? Ó, mas que João Batista é esse? Ele é tão incrédulo? Que camarada incrédulo, hein? Ele vê o Espírito do Eterno posar sobre ele e ainda manda o seu discípulo lá perguntar se ele era o Machia que haveria de vir? Moço, sai dessa. Esse quarto Evangelho é herético. E hoje nós vamos arrebentar ele. Hoje com a graça do Eterno nós vamos joguendo por terra. Vamos jogar tudo por terra. Então vamos lá. João Batista não viu coisíssima nenhuma. E André não apresentou ele pra Pedro coisíssima nenhuma. Não teve isso não. Você sabe por que que não teve? Porque a Bíblia diz no livro de Marcos que quem apresentou o Machia pra Pedro foi o próprio Machia que se apresentou a ele. Marcos capítulo 1, versículo 16, que eles estavam pescando quando o Salvador apareceu pra eles e falou com eles, vem, me segue. Não teve nada disso de André, de João Batista apresentar pra André e André apresentar pra Pedro, não. O Machia, não. Não. O verdadeiro Evangelho diz que o Salvador encontrou eles pescando. Foi ninguém que apresentou ele pra eles, não. Tá caindo por terra agora o quarto Evangelho, tá? Segura. Filma o taco aí que agora vai fazer uma coisa bem feita. Agora não vai fazer pelas metades, não. No livro de João, suposto escrito por João, diz que o Machia, o Salvador, disse destrói esse templo e em três dias eu o levantarei. João 2, versículo 19 e 20. É? Ele falou isso? Vamos pra Marcos capítulo 14, versículo 57. Hoje vai cair tudo por terra. Aí você fica na heresia se você quiser, meu amigo. Nós estamos pregando a heresia, né, Tom? Então, velho, Marcos 14, versículo 57, diz assim. Alguns se levantando-se davam falso testemunho contra ele. Falso testemunho. Levantou as duas testemunhas lá, ou dois. Falou, ó, a Bíblia diz que ele levantou duas falsas testemunhas, dando falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer. Eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de três dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Tá dizendo aqui que ele não falou nada disso. Tá dizendo aqui que foi duas falsas testemunhas que falou que ele falou isso. Mas ele não falou. Destrói esse templo e eu levanto ele em três dias. Aí os críticos vão querer caçar uma passagezinha, né? Pra dizer que o Salvador falou. Destrói esse templo e eu levanto ele. Dizendo que ele mesmo ia se ressuscitar. É? Vamos ver então se ele ia se ressuscitar. Pera aí. Vou ler agora pra você. Atos cap... Não. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque o quarto evangelho está dizendo que ele é o próprio Deus. Que ele mesmo morre e ele mesmo... Eles matam ele e ele mesmo ressuscita ele. Esse é o quarto evangelho. Esse quarto evangelho apresenta um machia falso. Falso. Porque o apóstolo Paulo após Saúl disse Se vier alguém pregar um outro machia, um outro Salvador, um outro Iaucha Que não seja aquele que nós temos pregado, seja amaldiçoado. E esse aqui do quarto evangelho é um falso. Porque esse aqui é aquele que afirma ser o próprio Criador. Vamos ver aqui agora. Romanos capítulo 8, versículo 11. O que que diz? Olha o que que o texto diz. Esse é o espírito daquele que ressuscitou a Iaucha dentro dos mortos. Aquele que ressuscitou a Iaucha dentro dos mortos dará a vida a vossos corpos mortais. Opa, peraí. Aqui está dizendo que se aquele que ressuscitou a Iaucha dentro dos mortos... Ué, está dizendo que alguém ressuscitou ele. Não está dizendo que ele mesmo ressuscitou ele não. Mas no quarto evangelho ele disse Destrói esse templo e eu mesmo levanto ele. Ué, mas interessante. Agora o apóstolo Paulo após Saúl disse que não, que outra pessoa teve que ressuscitar ele. Nossa, que evangelhozinho mentiroso e fajuto, hein? Derrubo esse templo e eu mesmo levanto ele. Me mata e eu mesmo me ressuscito. É isso? Peraí, Igor. Vamos lá, segura aí. Segura a religião aí. Está vendo essa bíblia aqui? Primeiro eu vou pegar essa aqui. Essa é dessa testemunha de Jeová. Mas ela traduziu certo. Olha o que que ela diz aqui, ó. E ele não está aqui, mas foi levantado. Lembre-se de que enquanto ainda estava convosco na Galileia, ele disse isso, né? Lucas 24, versículo 6. Se quando as mulheres chegaram lá no túmulo para encontrar o Salvador, o anjo falou para ela, não, ele não está aqui. Ele foi levantado. Na sua Bíblia Almeida diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tradução errada, meu amigo. Olha aqui. Bíblia, tradução do grego. Tradução do grego. Para quem quiser adquirir ela, né? Tradução do grego. Olha o que que diz. Não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrai-vos como falou a voz ainda estando na Galileia. Lucas 4, versículo. Lucas 24, versículo 6. Ele não está aqui, foi ressuscitado. Quem ressuscitou quem agora? O Eterno ressuscitou o seu filho. Porque o filho estava morto. E o filho é 100% homem. Mas o quarto evangelho, não. Ele quer apresentar o próprio Deus. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deus que encarnou e veio e morreu, né? Vamos ver hoje. Vamos ver hoje. Vamos ler mais uma passagem? Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu estou com paciência de fazer três vídeos agora. Agora eu vou fazer bem feito. Bem feito mesmo. Para ver se os críticos e as pessoas que estão dentro do sistema de engano e da Babilônia, que quer ficar lá fazendo vídeo. Ah, o cara fez um vídeo aqui. Diz que Eva transou com a serpente, não sei o que, não sei o que. Amigo, você não tem capacidade de fazer um vídeo seu, com o seu entendimento. Ir lá e postar um vídeo. Falar, eu entendo errado o que o irmão lá, o meu, falou. Respeito a opinião dele. Mas eu entendo errado. Eu entendo que é assim, assim, assim. Todo mundo tem direito de optar. Ninguém é obrigado a crer em tudo que as pessoas estão falando. O que o apóstolo Paulo falou? Examinai a tudo e retei o que é bom. Entendeu? Você tem que examinar tudo e retei o que é bom. Mas aí o cara quer crescer nas costas das pessoas. Está lá. Ramilson falou isso, falou isso. É que, é que eu disse que essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui é satanás. Meu irmão, eu não falei isso não. Eu falei que a árvore do conhecimento do bem e do mal representa satanás. É uma tipologia de satanás. Assim como a árvore da vida era uma tipologia do machia, do filho do eterno. Se eles tivessem comida da árvore da vida, o espírito do eterno teria entrado neles. Mas eles comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa satanás. Eu falei que foi isso, que ela representa satanás. A natureza do diabo é tornidos. E aí o crítico está lá. Não, não tem nada de senão. Caim não é filho da serpente. Não, não é não. Então, a Bíblia diz que coloca a indemnizade entre a sua semente, entre a sua descendência, entre o seu filho e o filho da serpente. Ele falou com Eva. Quem que é o filho da serpente que Eva gerou? Ele falou que foi para Eva. Vou colocar a indemnizade entre o seu filho e o filho da serpente. E aí? Entre a sua semente e a semente da serpente. Quem que é a semente da serpente? Quem que é o filho da serpente? Não para de pregareza. Vamos voltar para o estudo aqui. Vamos lá. Tessalonicenses 1, 10. Vamos ver se o filho ressuscitou a si mesmo. Vamos ver. Aqui diz. E esperar-lhe dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentro dos mortos, e ao Shumachia que nos livra da ira. Está dizendo que o Eterno ressuscitou o seu filho. Ué, mas não, derruba esse templo e eu mesmo levanto ele. João 2, versículo 19 e 20. E agora? Quem é o herége? Não vou ler todas as passagens não, viu filho? Mas tem Atos 2, versículo 24. Atos 3, versículo 33. Mostrando que o Eterno é que ressuscitou o seu filho. E não o filho ressuscitou a si mesmo, como está no quarto da evangélica. Vamos continuar. A próxima mentira deste livro está no capítulo 6, versículos 5 e 15. No versículo 5, o Salvador pergunta a filha aí, aonde arranjaremos pão para eles comerem? Ele perguntou isso para eles. No livro de João está dizendo, no capítulo 6, versículo 5 ao 15, que ele perguntou para eles, onde nós vamos arranjar pão para essa turma comer? Não. O verdadeiro evangelho desmente essa mentira. Lá diz que ele falou assim, ó, dá-lhes de comer. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele falou assim, ó, dá-lhes de comer. Marcos 6, versículo 36 e 37. Lucas 9, versículo 13. Diz que ele não perguntou. Aonde vai arranjar pão para esse tanto de gente comer? Ele falou, dá-lhes de comer. Aí ele falou, não, eu tenho só aqui cinco pão, cinco peixes. Ele falou, então traz cá. Orou e multiplicou. O suposto livro de João diz-nos, no capítulo 14, que Deus, o Criador, queria fazer, aliás, que o povo queria fazer dele rei. João, no versículo 14 e 15, diz que o povo queria fazer do Salvador rei. E então ele fugiu da multidão para o monte. João 6, versículo 14 e 15. O verdadeiro evangelho desmente também essa mentira, pois lá não diz que a multidão queria fazer dele rei. E nem que ele fugiu, mas que foi até eles e os despediram. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Nos mostra que ninguém queria fazer de ninguém rei, não. Que isso tudo é mentira do quarto evangelho. E pelo contrário, ele não correu Deus, não. Ele não correu Deus, não. Ele foi lá e despediu a multidão. Falou, agora vocês estão tudo com a barriguinha cheia. Agora vocês podem voltar para a casa de vocês. Despediu a multidão. Não teve esse negócio de fazer ninguém rei, não. E nem perguntar, como é que não vai dar comer pestana de gente? Segura aí, filho. Segura aí que você vai ver coisa agora. Porque agora nós vamos pegar detalhe por detalhe. A próxima mentira desse evangelho está no capítulo 12. Aqui se diz, capítulo 12, versículo 1, 6. João 12, versículo 1, 6. Aqui se diz que Maria ungiu os pés do Salvador com o perfume. Maria Madalena chegou e ungiu os pés dele. Ficou estregando o cabelo lá nos pés dele, hein? Vamos ver? Mas isso é mais uma mentira. Pois o verdadeiro evangelho... Pois o verdadeiro evangelho diz que a mulher ungiu a cabeça do Salvador e não os pés. E além do mais, não foi Judas que criticou. Mas o povo que estava lá. Vamos ler? Nós temos que ler. Porque aqui nós temos que matar a cobra e mostrar a cobra. Não é mostrar o pau, não. Mostrar o pau é fácil. Quer ver? Mostrar a cobra morta. Vamos lá. Marcos 14, versículo 3. Vamos ver. Vamos ver se a mulher ungiu os pés dele igual o Quarto Evangelho está falando. O Quarto Evangelho diz que ela ungiu os pés. Marcos 14, versículo 3. Em Bertânia, quando o Salvador estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabar cheio de perfume de náculo puro cariz, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Ué! Mas não era sobre os pés? Como o Quarto Evangelho está falando que foi nos pés? Que ungiu os pés? Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si para que se desperdice de perfume. Não foi o Júlio que falou, não. Foi a turma que estava em volta também. E não foi os pés, não. Foi a cabeça que ela ungiu. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Também não faltavam seis dias para a Páscoa, quando o Salvador foi ungido. O capítulo 12, de João, versículo 1 ao 3, diz que faltava seis dias para a Páscoa. Mas o verdadeiro Evangelho diz que quando isso aconteceu, faltava dois dias para a Páscoa. Vamos lá? Marcos 14, versículo 3. A Páscoa e os asmos seriam dois dias depois. E agora? Quem é o mentiroso? É o Romilso, que é o herége? Então se eu sou o herége, Marcos é herége, Lucas é herége e Mateus é herége. Porque eles estão mostrando o contrário do Quarto Evangelho. E agora? Você vai querer seguir o Quarto Evangelho ou você vai querer seguir Lucas, Marcos e Mateus? E Paulo, Shaul? Daqui a pouco você vai ver Shaul mostrando que o verdadeiro Evangelho é Lucas. Segura lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora. Uma outra mentira que existe nesse Evangelho suposto escrito por João é que no capítulo 3, versículo 22, diz que Auxa batizava as pessoas de um lado do rio e João Batista batizava do outro. Está no livro de João. João, capítulo 3, versículo 22, diz que o Salvador disputava terreno com João Batista. O Salvador batizava do rio Jordão e João Batista batizava do outro lado do rio. Com quem que o Salvador batizou alguém nas águas? Oh, mentira lascada. Oh, mentira lascada. Por que, homens? Porque no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, pega sua Bíblia e confira. Marcos, capítulo 1, versículo 14, depois que João Batista foi preso. Veio Iauxa para a Galileia proclamar o Evangelho do Criador. Cumpriu-se o tempo e o reino do Criador está próximo. Arrependei-vos. Primeiro, Iaohana batiza ele nas águas, porque isso aconteceu mesmo, mas João Batista não sabia que era ele, ele entrou no meio da multidão. João Batista batizou ele sem saber que ele era uma tia. João Batista não sabia, não. Aí o Espírito do Céu veio e posou sobre ele e só ele viu, só Iauxa viu, porque no livro de Marcos diz que uma voz veio do céu e falou para ele, tu! Não falou para a multidão, não. Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprasso, tá? E aí ele foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E aí depois que ele foi tentado, quando ele estava lá sendo tentado, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, que quando Iauxa estava lá no deserto sendo tentado, o Salvador, olha o que que disse que aconteceu. depois que João Batista foi preso, Iauxa voltou do deserto para começar a pregar o evangelho. Por que, Romilson? Porque o Salvador só ia começar o ministério dele depois que João Batista saísse de cena, depois que João Batista terminasse o ministério dele, que Iauxa ia começar o dele. Então como é que é essa história de que João batizava de um lado do rio e o Salvador batizava do outro? E agora, como é que fica? Como é que fica o quarto evangelho agora? Se o Salvador só começou o seu ministério depois que João Batista foi preso. Onde tem isso mais, Romilson? Onde tem mais? Lucas, capítulo 3, versículo 20, diz que João Batista foi preso e o Salvador começou o ministério dele. E aí? Quem é o herético agora? Quem é o mentiroso agora? Hã? Firma? Firma aí, firma, 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 que você não viu nada não, seu crítico. Firma aí. Irmão, me desculpa aqui o ar de crítico. O que ele tem que fazer é assim com essas pessoas que gostam de criticar e ficar fazendo comentário lá. O cara tá bebendo água com açúcar dentro das denominações, que não é nem leite que ele tá tomando, é água com açúcar e comendo comida fermentada e latada lá pelos pastores, pelo sistema e depois quer debater, quer criticar, o cara sabe nada, tá bebendo água com açúcar, sabe nada. Nem dentro do sistema não saiu ainda, nem dentro do curral, do aprisco, que tá dentro do curral ainda. É o gado, o gado lá dentro do curral lá, sendo administrado pelos pastores, pelos herégeos, o gado lá dentro, porque tem o gado, né? O gado que tá dentro do sistema, dentro da gaiola. Segura aí, meu amigo. Segura aí. Aí o versículo lá na frente que é consertável. Ele fala assim, ó, João 4, versículo 1 e 2, fala assim, ah, se bem que Jesus, né, no livro de João, né? Se bem que Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus apóstolos. Quando você vai pro livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, diz que o próprio Salvador falou assim, ó, João Batista batiza com água, provando que ele não batizou ninguém com água. Ele falou, mas eu batizo com o Espírito Santo. O Salvador falou, eu vou batizar com o Espírito Santo, porque João Batista fez o ministério dele batizando com água. Mas eu vou batizar as pessoas com o Espírito Santo, porque depois que ele subiu pro céu, aí ele enviou o Espírito do Eterno. E aí o texto querendo consertar, ele fala assim, ah, mas se bem que João Batista não batizava ninguém, quem batizava eram os apóstolos, e os apóstolos batizavam alguém na época que o Salvador estava andando na terra? Mentira, mentira, os apóstolos também não batizou ninguém, então esse quarto evangelho está mentindo, é mentiroso. Por que, Romeus? Vamos lá. Lucas 9, versículo, primeiro vamos de Marcos 6, versículo 7. Olha aqui. Chamou assim os doze e começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levasse pelo caminho e tal, 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 mas que andassem calçados com sandálias, e não levassem duas turcas, e dizia-lhes, onde quer que entreis numa cidade, tal, 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 tal. Aí ele mandou eles fazerem, ó. Partindo eles, pregavam por toda parte, arrependeram, expulsavam muitos demônios, curavam os enfermos, reviviam os mortos, mas ele não foi enviado para batizar, foi enviado para reviver os mortos, para curar os enfermos, está entendendo? Mas não para batizar. Vamos lá? Vamos ler mais uma passagem. Aqui tem que ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, porque senão, né? Ah, está falando dele mesmo, não, não é do nosso gogó, não, filho, é da escritura, é a escritura que está falando. Lucas 9, versículo 1, aqui, convocando os doze, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os espíritos, os demônios, bem como para curar os doentes, enviou-lhes a proclamar o reino dos céus e a curar, está vendo? Ele mandou eles ir, falou, vai lá, reviva os mortos, cura os enfermos, faz essas coisas, mas não, batizar. Por que, irmão? Porque a Bíblia diz que quando nós somos batizados, somos emergidos na água, a Bíblia diz que nós fomos, por que Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 6? Todos quantos foram batizados no Mashiach, foram sepultados na sua morte. Como é que os apóstolos poderiam batizar alguém no nome do Mashiach, se ele não havia morrido ainda? Como é que as pessoas iam ser sepultadas na morte de uma pessoa que estava viva? Oh, oh, eterno, ilumina a meta desse freguês aí, para ele sair desse evangelho herético. Ilumina a meta desse freguês, para ele sair desse evangelho herético. O evangelho herético diz que os apóstolos estavam batizando as pessoas com o Salvador vivo, e que o próprio Salvador também estava batizando nas águas. Como é que as pessoas, como é que eles estavam batizando as pessoas, se a Bíblia diz que todos que foram batizados no Mashiach foram sepultados na sua morte? Hã? Caiu por terra, não caiu? A mentira do quarto evangelho agora? Segura. Segura que nós vamos fazer, a coisa é bem feita. Segura. Vamos lá. É, agora, vou pegar aqui agora. A comissão de batizar, então, só foi dada depois que ele morreu e ressuscitou. Lembrando, viu? Agora, assim fica claro que o apóstolo João não batizou ninguém antes do Pentecoste. Esta é mais uma mentira deste livro herético e imundo. A próxima mentira deste livro está em João 5, versículo 18. Ali o autor do livro diz que o Salvador violava o sábado e fazia-se igual ao Altíssimo. Pai, peraí. Vou até ler João 5, versículo 18. Está dizendo que o Salvador violava o sábado e se fazia igual ao Pai. Vamos ler. João 5, 18. Mas Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo. Pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pois além de violar o sábado, ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso é igual a Deus. É? Salvador violou o sábado? Aonde? Só no quarto evangelho. Porque no verdadeiro evangelho ele não violou o sábado. Quando ele estava curando os enfermeiros, ele virou e falou assim, o que tem de errado curar as pessoas no sábado? Isso não é errado na lei de Moisés, não. Isso não é violar o sábado, não. Ele falava para os senhores Deus. Curar as pessoas no sábado não é violar o sábado, não. Se vocês veem um jumento, uma vaca de vocês caindo lá dentro do buraco, vocês não vão tirar ela porque é sábado? Vocês não vão levar o animal de vocês para alimentar, para dar água para eles porque é sábado, não. Isso não é errado fazer isso no sábado, não. Então ele nunca violou o sábado, viu? Bom, o quarto evangelho está dizendo que ele violou o sábado, porque ele não guardou a lei, a lei dada por Moisés. Se ele caber para ele, ele veio para cumprir a lei. Tá? Segura o taco aí. Vamos lá. Ele disse que ele te fazia igual ao Pai. Fazia? Vamos ver se ele te fazia igual ao Pai. Agora eu vou para Felipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele subsistindo na imagem de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Tá vendo, hein? Aqui, ó. Mas se despojou tomando a forma de um escravo, tornando-se semelhante aos homens. Aí aqui embaixo fala que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Então ele nunca quis ser igual ao Pai. Quem quis ser igual ao Altíssimo foi Satanás, que está escrito no Líder de Isaías 14. Então não vem você querer fazer do nosso Salvador, coloca ele na mesma posição de Satanás, não. Que aqui nesse evangelho aqui hoje você vai quebrar a cara, viu? Seu crítico. Você que gosta de ficar criticando aí. Então veja bem. Nesse evangelho diz que ele se fez igual ao Pai. Por que ele se fez igual ao Pai? Porque no começo fala, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quarto evangelho, você não entendeu ainda não? Que ele apresenta um Salvador, que é o próprio Criador, que se encarnou e veio na Terra. E sempre que os outros evangelhos é totalmente diferente, fala que ele é 100% homem. O que o livro de Lucas fala? O filho do homem veio salvar o que está perdido. Ele nem falava assim, ó, eu sou o filho do homem. Não, ele falava, o filho do homem. Mas é lógico que é ele. O filho do homem veio salvar o que está perdido. O filho do homem será entregue na mão dos homens e será morto. O filho do homem. Quantas vezes ele falou, eu sou homem, para você acreditar, seu incrédulo. Sabe por que no quarto evangelho não existe a tentação no deserto? Leia lá se existe. Já começa falando, ó, que Yal-Han abatizou ele e tal, e ele já saiu pregando. Ele nem foi tentado no deserto. Não sabe por que não existe a tentação? Porque, como é que Deus vai ser tentado? Como é que Deus vai ser tentado por Satanás? Como é que pode? Como é que Deus vai ser tentado? No livro de Tiago lá está até escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, por isso que o quarto evangelho não tem a tentação. Como é que Deus vai ser tentado? Como é que vai ser levado para o deserto para ser tentado? Quem pode ser tentado é homem, feito de carne e osso e gonóide. E Yal-Han era homem, 100% homem. Por isso que ele foi levado para ser tentado. Por isso que ele ficava aclamando ao Eterno no Gethsemane, falando, pai, se for possível passa de mim esse Carlos, porque ele era fraco. Ele era um homem fraco. Igual nós, dependia do Eterno. Ele dependia do Eterno. Fraco. Ah, Romilson, mas não era fraco. Não, não é não. O que é que tem escrito no livro de Coríntios? Ele foi crucificado em estado de fraqueza, mas hoje está vivo pelo poder do Eterno. E agora? Não era fraco, não? Ele era fraco. Ele dependia do Eterno. Igual o Paulo fala. O Paulo fala, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu acho que eu sou forte é que eu sou fraco. O machismo sempre se posicionou na posição de ser um homem fraco dependendo do Eterno. Para poder vencer as tentações. Foi tentado e obediente até a morte e morte de cruz. O Criador precisa ser obediente a alguém? O próprio Deus precisa ser obediente a alguém? Quem é esse Salvador que vocês estão pregando aí, meu amigo? Dentro do sistema e vem falar para nós que nós estamos pregando heresia. Sai dessa Babilônia, meu amigo. O nosso Salvador é 100% homem. 100% homem. A balança do Eterno tem que estar no mesmo nível. Quem pecou no Jardim do Éder foi um homem sem pecado. Quem teria que morrer teria que ser um homem sem pecado. Porque senão a balança não estaria no mesmo peso. Dente por dente e olho por olho. Vida por vida e homem por homem. Quem pecou foi um homem. Quem teria que morrer teria que ser um homem. Para salvar a humanidade. Não era um Deus homem, não. Ah, mas Deus encarnou. Isso é coisa da mitologia grega. Isso é coisa da mitologia grega. Deus que veio, transou com a mulher e nasceu Pseu. Lá do filme lá. Pseu. Pseu é Deus homem. Hércules. Ah, já assistiu? Pseu. 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 No seu cavalo. Pegasus. Ele é Deus homem aqui lá. O nosso machia 100% homem. Hoje ele é um homem glorificado. Está no estado glorificado. Mas é 100% homem. Vamos lá para o quarto evangelho. Segura. Que é a hora que eu desmascarar ele. Eu quero ver como é que você vai afirmar que o filho é Deus agora. Vamos lá. Segura. Eu vou até dar uma pausa aqui agora. E aí nós vamos para a segunda parte. Segunda parte. Agora não percam a segunda parte. Calma lá. Passa para a segunda parte. Bom, se você está acompanhando os vídeos. Você viu na primeira parte lá que nós estamos demolindo com o quarto evangelho. E mostrando que esse quarto evangelho é herético e imundo. Que ele veio lá dos gnósticos. Que ele não está na escritura original. Muitos pensam que a Bíblia. A Bíblia. O canão da Bíblia foi formado. Foi pelos apóstolos. Está enganado. O canão da Bíblia foi formado pela igreja católica. E ela pôs sete livros a mais que os evangelhos tirou depois. Mas mesmo assim ainda deixou esse livro imundo aqui. Que eles falam que foi o apóstolo João que escreveu. Então vamos lá. Se você é religioso. Já estou avisando logo. Que o eterno vai te libertar hoje dessa religião. Desse engano que você está nele. E tem uns críticos aí que gostam de ficar criticando. Dizendo que nós estamos pregando heresia. Então vamos ver quem é o herégeo agora. Esse aqui está dentro do sistema ou se é nós. Aqui vem então. Dando continuidade a parte 1. Aqui vem. Aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo. João. O próximo erro desse quarto evangelho está em João capítulo 20 versículo 22. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes do Pentecoste. Antes do dia de Pentecoste. Quando o Salvador acabou de ressuscitar. Diz que ele apareceu para eles em João capítulo 20 versículo 22. Ele falou assim ó. Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. É verdade? Mentira. Isso nunca foi verdade. Mentira. Cabe iluda. Por que homens? Porque no livro de Atos capítulo 1 versículo 5. Ele falou assim ó. Vocês agora ficam em Jerusalém que eu vou para a glória. Aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Então como é? Quem é que está mentindo agora? É o livro de Atos? Ou é o livro de João? Porque o livro de João está dizendo que eles receberam o Espírito Santo antes de ele subir. Mas o livro de Atos está dizendo que não. Que era para eles ficar lá em Jerusalém. Até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o filho foi para a glória e foi exaltado pelo Eterno. Aí ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Então está em Atos capítulo 1. E Atos capítulo 2 versículo 1. Entendeu? E Lucas também em 24. Então vem bem. O próximo erro deste falso evangelho está em João 21, 25. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito dos milagres do Machia. Hum, Lucas 21, 25. Aí eu pergunto agora para os pregadores deste quarto evangelho. Você não tem vergonha de acreditar num livro desse não? Aqui está dizendo que se fosse para poder escrever os livros sobre os milagres que o Salvador fez. Diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Nem no mundo inteiro caberiam os livros. Hum, mas ele fez milagre, hein? Nossa, fez milagre demais. Irmãos, então sai dessa Babilônia, irmão. Isso é heresia, irmão. Não existe isso, não. O homem vai fazer milagre que nem no mundo inteiro caberiam os livros com respeito aos milagres dele. Para quem não sabe, o Salvador e Alcho Machia, ele pregou só seis meses na Terra. João Batista pregou seis e ele pregou seis. Mas o quarto evangelho diz que ele pregou mais de dois anos. Três anos o quarto evangelho diz que ele pregou. Mas o verdadeiro evangelho é só você pesquisar. O problema é que as pessoas têm preguiça de correr atrás. Pesquise e olha no livro de Mateus, Marcos e Lucas quantas Páscoas ele passou na Terra. Ele passou só uma Páscoa e morreu nela. Quando ele chegou nela, ele morreu nela. João Batista pregou seis meses e ele pregou seis. Por isso que tem muito pouca coisa com respeito ao Salvador escrito. Está entendendo agora? Porque ele não pregou três anos, como afirma o quarto evangelho. Hoje você vai ver a mentira desse quarto evangelho caindo por terra. Então vamos lá. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. O Machia vem. Isso é um absurdo. Uma grande mentira. Esse evangelho também diz que o Machia curou o filho de um oficial. João capítulo 4, versículo 46, 53. Diz que o Salvador curou o filho de um oficial. O oficial foi ter ele e curou o filho de um oficial. Vamos ver? Agora o que é que diz? Mas o verdadeiro evangelho diz, simplesmente dizendo que não era um oficial, e sim um centurião. E não era seu filho, e sim seu servo. Lucas capítulo 7, versículo 10. Vamos ver? Se era o filho, se era um oficial. Vamos ver? E se era o seu filho? Lucas 7, versículo 10. Segura o espírito de religião aí, viu seu crítico. Tem uns críticos aí. Segura aí, crítico. Hoje eu quero mostrar para você quem que é o quarto evangelho. Sei lá, fazer comentáriozinho lá embaixo. Vai lá agora e faz. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Aqui, aqui, ó. E tendo soldado as minhas ordens. Olha o centurião falando. Eu tendo soldado as minhas ordens. Eu disse para eles, vai e eles vão. Centurião. E não era seu filho. E não era... E olha o que que diz aqui, ó. E não era seu filho, não. Era seu servo. Seu servo. Quem está mentindo? É Lucas ou é João? Segura lá. Vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. João 19, versículo 17. Diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. Vamos ver isso? João 19, versículo 17. Aqui, ó. E ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar Caveira. Ele foi até lá no Gólgota carregando a cruz. Foi mesmo? Mentira. Não foi. Quem carregou foi Simão Sirineu. Vamos ver? Isso também é uma grande mentira. Pois, como um homem que passou a noite numa prisão e no outro dia foi chicoteado até quase a morte. Isaías 53, 5 e Marcos 15, 15 e 15. Poderia ainda ter força para carregar um madeiro que pesava mais que o seu próprio peso? Como é que ele dá conta de fazer isso? Ele estava fraco, todo esgotado. Não. E Alcha não levou a cruz até o Calvário, pois não tinha mais força para isso. Os soldados romanos obrigaram um homem chamado Simão Sirineu para levar o madeiro. Lucas 23, 26. Vamos ver agora? Quem é que levou a cruz? Vamos ver? Se foi ele ou se foi Simão Sirineu? Lucas 23, 6. Olha aqui. A essas palavras Pilato perguntou se ele era galileu e certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu para Herodes. Lucas 23, 26. Peguei o versículo errado. Enquanto levavam, tomaram um certo Simão de Sirene que vinha do campo e lhe puseram-lhe a cruz para levar-o atrás de Alcha. Então, quem levou foi Simão Sirineu. Marcos também mostra isso. Marcos, deixa eu pegar aqui. Marcos 15, versículo 21, também nos mostra que quem levou foi Simão Sirineu. Marcos 15, versículo 21, aqui. Requisitaram certo Simão Sirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Quem levou agora? Foi Alcha ou foi Simão Sirineu? O filho, pai de Rufos? Hein? Foi Simão Sirineu ou foi o Machia que levou? Ou o quarto evangelho? Está dizendo que foi o Machia que levou. Mas qual que é o verdadeiro? É o quarto evangelho ou é Lucas mais Marcos? Segura lá, meu irmão. Segura aí. Você não viu nada ainda não. Que agora não vai fazer um negócio que agora é bem feito. Vai gastar parte 1, parte 2, parte 3. Mas nós vamos detonar com o quarto evangelho. Para ver se esses homens têm coragem de continuar pregando heresia para os outros ainda. Vamos lá. No falso evangelho se diz que o salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia, João 19, 14. Nossa! Essa é boa! Essa é tremenda! Veja bem aqui, ó. O crítico diz que no quarto evangelho diz que o salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia. Presta atenção. Na sexta hora, Pilatos estava julgando ele. Olha pra vocês, o tanto que esse evangelho é herético. E mentiroso e imundo. Vamos lá. Mas o verdadeiro evangelho desmente essa mentira, dizendo que na terceira hora, nove horas da manhã, e Alcha já estava, era crucificado. Vamos lá. Marcos 15, versículo 25. Olha o que o texto diz. Era a terceira hora, quando crucificaram. E agora? O livro de João diz que meio-dia Pilatos estava julgando ele. Mas no verdadeiro evangelho diz que nove horas da manhã, ele não estava sendo julgado por Pilatos, não. Ele já estava, era pregado lá no madeiro. Quem que é o mentiroso agora? É o Romilce? É o Romilce? Então o Romilce é mentiroso, Marcos também é mentiroso. Lucas também é mentiroso. Né? Romilce é herége. Marcos mais Luca também herége. Porque Marcos está dizendo que nove horas da manhã ele já estava, era crucificado. E na sexta hora, meio-dia, havia trevas sobre a terra. Marcos 14, 33. Vamos lê-lo. Porque aqui nós temos que mostrar a Bíblia. A hora sexta, meio-dia, que Pilatos diz que ele estava sendo julgado, já estava, era tendo trevas. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aí. E a hora nona o Salvador deu um grito. Hum! Aí três horas da tarde, ó, ele morreu. Então havia trevas sobre a terra. Coisa que o falso evangelho não se lembra. Falso evangelho não lembra que houve trevas sobre a face da terra, não. Falso evangelho não é rejeitista, não. Ele não lembra desse fato importante, não, que aconteceu trevas sobre a face da terra. Teve isso, não. E na hora nona, três horas da tarde, Alcha morreu. Marcos 14, 34. O véu do santuário se rasgou, mostrando assim que o caminho para o Altíssimo agora estava aberto. Marcos 15, 38. Coisa também importante que o falso evangelho não registra. O falso evangelho esqueceu, que o véu do santuário rasgou. Esqueceu. Uma coisa importante dessa. Mostrando que o caminho agora está aberto para nós ir até o Altíssimo. O quarto evangelho não mostra isso. Não mostra as coisas importantes, não mostra. No falso evangelho, no Getseman e na hora da morte do Salvador, ele não faz nenhuma oração ao seu pai. Ou seja, ele nem se lembra que ele tem um pai. Ele orou? Ô meu pai, por que me abandonaste igual está no outro evangelho lá? Ele orou? Ele pelo menos orou, ó pai. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele orou no quarto evangelho? Fez uma oração, ó pai? Não fez. Sabe por que ele não fez? Eu vou te explicar por que ele não fez. Ele não fez porque o quarto evangelho é Deus Todo-Poderoso descendo. Deus não tem pai. O Todo-Poderoso, o Altíssimo desceu na terra e se encarnou. Então como é que o próprio Deus vai orar pra ele mesmo? Hã? Por isso que o quarto evangelho, ele não faz nenhuma oração pro pai dele, porque ele não tem pai. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio na terra. Então agora é interessante que ele não faz oração pro pai dele, ele não tem pai, mas ele tem mãe. Você quer ver? Vamos lá. Então veja bem. Deixa eu pegar aqui. Posso perder o foco aqui não. Porque hoje nós vamos bagaçar esse quarto evangelho. Então vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. No falso evangelho, coisa de porrida que ele não importava. A Yalcha não faz nenhuma oração a seu pai. Ele nem mesmo lembra que tem um pai. Segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemas de José Arimatéia. Já assim, não chega lá na mãe dele. Um homem chamado José de Arimatéia ungiu a Yalcha para o seu sepultamento. João 19, 38 e 39. Por isso que este evangelho não diz que as mulheres levaram perfumes e aromas para ungir o Salvador. Em João 20, versículo 1, não levou não. Não é para ungir não. Para que elas iam levar? No próprio livro, fala que primeiro quem ungiu foi José de Arimatéia. Aí quando as mulheres vai lá no túmulo para visitar ele no mesmo livro ainda, diz que elas não levou perfume para ungir não. Por quê? Porque o livro já registrou que ele já foi ungido. Então para que elas levar? Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que elas levou perfume para ungir. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Nicodemas e José de Arimatéia não ungiu uma tia. Quem iria fazer isso seriam as mulheres. Lucas 23, 56. Marcos 16 e 1. Pois Yalcha já havia sido ungido. Por que então as mulheres iriam querer ungido novamente? Para que ungir novamente? Né? Né? O quarto evangelho é bom, né? Ele é verdadeiro, né? Estou segura. O quarto evangelho também diz que Maria, mãe do Salvador, estava perto da cruz. E com ela estava a irmã dela e Maria, mulher de Cleóptas e Maria Madalena. Isso está em João 19, 25. Diz que a mãe do Salvador, Maria, estava lá no pé da cruz, assistindo ele morrer. Né? Vamos ver se estava mesmo? Mas segundo o verdadeiro evangelho, todas essas mulheres estavam lá, menos Maria, mãe de Salvador. Ela era a única que não estava lá. Lucas 23, 49 e Marcos 15, 40. Vou ler Marcos 15, 40 que eu já estou aberto aqui, né? E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas, Maria de Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Várias mulheres estavam lá. Várias. Menos Maria, a mãe do Salvador. Como é que pode o quarto evangelho herético dele? Mas por que colocou Maria lá? Não vai chegar lá agora. Elas também não estavam perto da cruz, mas a observavam de longe. Elas não estavam pertinho, igual o quarto evangelho afirma, nós ficamos indo de longe. Marcos 15, 40. Será que os outros escritores esqueceram da pessoa de Maria? Será que Lucas e Marcos esqueceram logo de Maria, a mãe dele? Não, mas que isso aí? Narrou que Maria Madalena estava lá, aquela que foi prostituta, né? Estava lá, as outras Maria estavam lá. Esqueceu, os outros evangelhos, Lucas e Marcos, esqueceu. Esqueceu que a mãe do Salvador estava lá. Que coisa, hein? É interessante. Vamos lá. Lógico que não. No falso evangelho, o Salvador conversa com sua mãe no pé da cruz. João 19, 26. Menos com o Altíssimo seu pai. Ha, ha. Não faz nenhuma oração para o Todo-Poderoso. Mas para a mãe, ele tem tempo, né? No quarto evangelho, ele tem tempo para a mãe dele, para conversar com ela, né? Fala. Homem, eis aí a tua mulher. Mulher, eis aí teu filho. Aí os católicos. Oh, mas ele é bom demais. Está vendo aí? Maria é nossa mãe. Santa Maria, mãe de Deus. É lógico, que o quarto evangelho diz que ele é Deus. Então, ela é mãe de Deus. O quarto evangelho está falando que ele é Deus, que encarnou. Então, ela é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores e os crentes na mesma linha de raciocínio. Maria é mãe de Deus, então, né? Não, irmão, mas Maria é mãe de Jesus o homem. O homem de Jesus o homem não é Deus? Não é Deus? Então, ela é mãe de Deus. Vamos lá agora. E aí? Conversou com Maria, mas não lembrou do Todo-Poderoso. O quarto evangelho, ele não lembrou do Eterno. Ele não lembrou que ele tem um pai. Não lembra, né? Ele é o próprio pai, né? Mas por que que ele fez isso? Vamos lá agora? Vamos lá. Ó. O Altíssimo, ó. Qual é a sua mãe? Ó. O seu pai estava... Aqui, ó. Os católicos querem deusar. Por quê? Porque esse quarto evangelho, ele quer endeusar a mãe e o filho. Ó, a mãe e seu filho. Assim como fez a religião babilônica, que adoravam Seméremes e seu filho Tamuz. O Jesus do quarto evangelho, com a mãe dele, é Seméremes e Tamuz. O Jesus do quarto evangelho é o Tamuz, o Deus Sol. O Deus Sol lá da Babilônia, que Tamuz condenou. Que Ezequiel condenou lá no livro dele, no capítulo 8. Ele falou que ele estava adorando o Sol e as mulheres estavam chorando por Tamuz. É esse Jesus do quarto evangelho. É o Jesus do Santíssimo Sacramento. É o ostensório que a igreja católica carrega na mão, o Deus Sol e põe em cima da mesa. É esse que é o Deus. Eu sou. Eu sou. Vocês lembram que nesse evangelho aqui, quando Judas... Vocês lembram que nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, existe a traição de Judas. Que Judas entrega, vende o Salvador, entrega ele, vende ele, vende ele. E aí os soldados pegam e falam, então você vai ter que ir lá com nós para identificar ele. Porque nós não sabemos quem que é, não. Aí Judas chega e dá um beijo no Salvador. O Salvador vira e fala, o soldado chega e prende ele. Ele fala, Judas trai o filho do homem com um beijo. Vai lá no quarto evangelho e olha, vê se tem Judas traindo ele. Não. Por que a Romeus que não tem? Porque lá tem o Jesus que é Deus. O soldado chega para prender ele, ele pega e fala assim, a quem buscais? Aí Jesus, eu sou. Cautou todo mundo no chão. Oh! Deus todo poderoso, eu sou. Cautou por terra. Não tem o Judas? Cadê o Judas traindo? Hã? E aí, seu crítico? E agora? Quem que é o herege agora? É Marcos? É Lucas? É Mateus ali? Que está cheio de heresia também, Mateus. Mas é eles ali, então? É tudo herege? Romilson, herege, né? Segura aí. Segura aí agora, seu crítico. Que agora nós estamos fazendo algo bem feito, né? Nós estamos fazendo algo bem feito. Vamos rebentar com esse quarto evangelho hoje. Vamos mostrar para esses pastores das denominações aí, que está dando é fermento, heresia, mentira, mentira, mentira. Pô, mentira na cabeça das pessoas. O verdadeiro evangelho é a verdade. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Quando eu falo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, ela é baluarte para levar a verdade, eu não estou me referindo às denominação não, viu? As denominações do evangelho tem não. Porque isso nunca foi baluarte da verdade. Isso aí é baluarte da mentira, do engano. É o sistema do engano que foi implantado pelo espírito do anticristo, do antimaxia. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não confessa que Yalcha veio como homem, que veio em carne, não é do Criador. É o espírito do anticristo. O que é confessar que ele veio como homem? Que ele veio em carne? É confessar que ele é 100% homem. Não é ficar pregando aí que ele é meio Deus e meio homem não, viu? Isso aí é lá da Babilônia. Isso aí é das denominações que vocês estão dando dentro dela aí. Sai desse sistema aí, meu irmão. Sai desse sistema aí que isso aí é baluarte da mentira, do engano. Pregando esse quarto evangelho mentiroso para os outros aí. Vamos lá. Vamos lá agora. Mas o verdadeiro evangelho nos mostra que Maria e os irmãos de Yalcha não andavam com ele. Ah, tem que ler. Isso aqui nós temos que ler, ué. Marcos 3, versículo 31. Por quê? Porque o quarto evangelho diz que Maria acompanhou ele até na última hora. Até na hora de ele morrer lá na cruz. Ela estava junto. Ela acompanhou ele no ministério dele todinho. Onde ele estava, o primeiro dia que ela já falou que ele, ó, faz água virar vinho aí porque o povo está... Ah, o vinho acabou. É, o vinho acabou. Faz água virar vinho. Aí os catófatos, tá vendo? Ele atendeu o pedido da mãe dele. Ela é intercessora. Ô, coisou. Maria não andava com o Salvador não, meu jovem. Acorda. A mãe dele não andava com o Elão. Pelo contrário. Ele começou a servir até de obstáculo pra ele. Ele teve que dar uma repreensão mesmo. Falar, chega pra lá. Tem hora que os irmãos dele, a mãe dele, chamou ele até de louco. A mãe não, mas os irmãos falaram que ele estava doido. Agora a mãe, vamos lá. Marcos 3, versículo 31. Olha o que diz aqui. Isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos, tuas irmãos estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E passando com o olhar aos que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizeram a vontade do pai, esse é minha mãe e meu irmão. Então, meu irmão, quem não largar pai e mãe, irmão, todas essas coisas, por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. O Salvador largou tudo. Largou pai, largou mãe, largou irmão, largou tudo para poder servir o eterno. E eles ainda estavam querendo ir lá atrapalhar ele. Foi lá chamar ele. E ele correu com eles e falou, quieto, quieto. Minha mãe e meus irmãos aqui, quem está fazendo a vontade do eterno. Entendeu? Agora, leia o livro de Salmos, Salmos 69, nessa Bíblia Jerusalém, na Almeida, eu acho que é 68. Você vai ler lá e fala assim, seus irmãos, eu me tornei estranho até os meus irmãos, os filhos da minha mãe. Eu me tornei irmão, eu me tornei estranho aos meus irmãos, aos filhos de minha mãe. Aí os católicos falam assim, não, Maria sempre permaneceu virgem. Aqueles outros ali que eles falam que é irmão dele, na verdade, a palavra no hebraico é porque é primo. Primo significa a mesma coisa que irmão. E quem é os filhos de minha mãe, então? Eu te pergunto. Salmos 68 e Salmos 69, eu lê lá que você vai achar. Está em um desses dois capítulos. Ele falou, me tornei estranho a meus irmãos e aos filhos de minha mãe. Nem eles não criam nele. Só mãe de cria. Mas mesmo assim, queria atrapalhar lá, foi lá, ficou atrás dele. Então, Maria não andava com o Salvador coisíssima nenhuma, não. Viu? Igual o quarto evangelho está falando aqui. Ela não andava com ele, não. Lá no pé da cruz ela não estava lá, não. Quem estava lá, todas as Maria. Menos ela. Vamos continuar. Assim nós podemos ver que este evangelho relata uma outra história e um outro Salvador. E além do mais, ele é cheio de contradições. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 30 e 31, diz que muitos, muitos creram no Salvador. Mas no versículo 40, nós vemos que os mesmos que creram nele, queriam matá-lo. Como alguém que creu no Salvador poderia querer matá-lo? No capítulo 8 de João, versículo 31, diz que muitos creram nele. Aí no versículo 40, diz que os mesmos que creram, queriam matá-lo depois. Vai entender isso, hein? Só nesse quarto evangelho herético mesmo. Mas seguro, vamos lá. Vamos lá. Isso só poderia correr mesmo um evangelho mentiroso e imundo. Segundo esse evangelho, o Salvador incentivava as pessoas a crerem nele. Agora a coisa vai pegar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, palavra bonita, né? Que os pastores gostam de falar dentro das denominações, né? Está ali em João 3,16. João 14, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está mandando as pessoas crerem nele. Mas é assim que o verdadeiro evangelho mostra? E segundo esse evangelho, muitos creram nele. Ó, João 2,23. João 4, versículo 41, 42. João 7, 31. João 8, 33, 31. João 9, 38. João 10, 41, 42. João 11, 27. João 11, 45 a 48. João 12, 11 ao 42. Diz que muitos creram nele. Muitos creram nele. E ele mandava todo mundo crer nele. Vamos ver agora se o verdadeiro evangelho fala isso. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Iausha nunca disse para as pessoas crerem nele, mas no pai. Vamos lá? Marcos 11, versículo 22. Hoje eu quero ver se esse espírito de religião está nesses freguês. Fica lá embaixo criticando. Vamos ver. 11, versículo 22 diz assim. O Salvador respondeu-lhes, Tende fé no Criador. Em verdade, vos digo, se alguém disser essa montanha, ergue-te e lance-te ao mar, assim será. Tende fé no Criador. Na sua Bíblia está tende fé em Deus. Ele falou para crer nele, não, meu amigo. Falou não. Está entendendo? Como as pessoas iriam crer nele se elas não sabiam quem ele era? E agora? Como é que as pessoas iriam crer nele se elas não sabiam nem quem era ele? Vamos lá? Marcos 8, versículo 27. Agora eu tenho que estar só arrochando, né? O estudo está só aprofundando. 8, versículo 27. O Salvador partiu com seus discípulos para um povoado de Cesaré e Felipe. No caminho perguntou ao seu discípulo, Quem diz os homens que eu sou? Ele falou assim, Quem que o povo está falando que eu sou aí? Responderam, João Batista, outro, Elias, outros, ainda outros profetas. E vós perguntou ele, Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és uma chia. Então proibiu-os severamente de falar alguém a seu respeito. Viu aí agora que ninguém sabia quem era ele? Eles pensavam se ele era um profeta. Como é que um profeta vai falar para ele? Crê em mim. Crede em mim e crede em Deus. Crede em mim. Quem não crê no filho já está condenado. Assim como o pai ressuscita os mortos, o filho também ressuscita. E agora, irmão? E agora? Quem é o herégeo agora é Romilson? O texto está dizendo que ninguém conhecia quem era ele. E quando o Pedro ganhou a revelação do Eterno, ele virou para agora não conta isso para ninguém. Viu? Guarda, é segredo nosso. Proibiu de contar. Vamos lá. Aqui. Segura aí. Olha aqui. O falso evangelho diz que ele se revelava para as pessoas como sendo o filho do Altíssimo. João 10, 36. João 5, versículo 24. Que o filho, o pai ressuscita os mortos e o filho também ressuscita. Né? Agora. Mas tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. E Ausch não se revelou para as pessoas que ele era o filho do Altíssimo. Ele dizia para elas que ele, ele dizia para elas, o filho do homem veio salvar o que está perdido. Lucas 9, versículo 22. Então, eu repito. Ele nunca se identificou que ele era o filho do Eterno quando ele estava na Terra. Só na última hora que ele falou com o Caifás, quando impressou ele, e falou, você é o Machia? Ele falou assim, ó. Vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aí ele rasgou a verba e falou, blasfemou, pode matar ele. Mas ele não falou, eu sou o filho do Altíssimo, o filho do Todo-Poderoso, e eu vou estar vindo sobre as nuvens do céu. Ele só falou assim, o filho do homem, adivinhe sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele nunca afirmou, eu sou o filho do homem. Nem o filho do homem ele nunca falou. Mas ele é o filho do homem. Mas ele nunca falou. Ele é o filho do criador do homem? É. Ele é o filho do Altíssimo. Só estou colocando em questão que mostra que o quarto evangelho é mentiroso em dizer que ele falou isso quando ele estava no seu ministério. É isso que eu estou fazendo a colocação aqui. O Salvador é o filho do Eterno? É. Mas ele só foi pregado como sendo o filho do Eterno depois que ele ressuscitou os apóstolos, essa mensagem, ele nunca afirmou isso ele proibiu os demônios e proibiu até os apóstolos de contar para as pessoas que ele era o filho do eterno vamos ver isso, Marcos capítulo 3 versículo 11 vamos arrebentar esse quarto evangelho hoje agora está por conta agora que nós temos que fazer uma coisa bem feita senão os críticos ficam lá criticando e os espíritos impuros assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam tu és o filho de Deus e ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto os demônios que vinham correndo caíam aos seus pés para adorar, para dizer eu sei quem tu és tu és o filho do altice ele proibia os demônios e falava assim fazia-se calar a boca para eles não o revelarem como o filho do altice Marcos capítulo Lucas capítulo 4 que é bíblia, que é bíblia que agora é versículo atrás do outro esses críticos esses críticos aí no youtube, que só pode criticar criticar, falando que os outros estão pregando heresia, vamos lá de grande número também saiam termôndios gritando tu és o filho de Deus em tom ameaçador porém ele os proibia de falar pois sabiam que ele era o machia e agora? hein, o crítico você que fica criticando o seu quarto evangelho lá disse que ele contava para todo mundo que ele era o machia para a mulher samaritana ele apareceu, a mulher falou assim eu sei que o machia vem aí eu falei, mulher sou eu que falo contigo entrava dentro da sinagoga entrava dentro do templo afrontava todo mundo e se afirmava ser o próprio filho do altíssimo e agora? quem é o herege? é Lucas e Marcos? é o Romilson? ou é o quarto evangelho? o quarto evangelho está dizendo que ele contava para todo mundo mas os outros livros diz que ele proibiu até os apóstolos de contar para as pessoas que ele era o machia que ele era o filho do eterno quem é que está mentindo agora? o livro de Israel diz que ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriu sua boca no quarto evangelho diz que a acusação que os fariseus que os fariseus fizeram contra ele Pilatos falou assim ah, ele está afirmando que você é rei Pilatos perguntou ele no livro de Lucas Marcos e Mateus falou, você é rei ele falou, tu o dizes você que está falando aí Pilatos virou para a multidão e falou como é que vocês querem que eu mato um homem desse se ele não está falando que ele é rei? aí, dizer que ele não está falando isso não agora vocês é que estão falando como é que eu vou matar um inocente? mas o quarto evangelho não, o quarto evangelho você é rei para isso eu nasci e vim ao mundo e agora? quantos evangelhos também tinham? irmão, sai dessa Babilônia vamos fazer uma coisinha bem feita hoje então vamos estragar vamos demolir de vez essa lambança desse livro herético que está aqui dentro da Bíblia dos crentes e esse taicumêna essa coisa imunda criada por Satanás lá que esse evangelho foi criado por Satanás firmando que o filho é o próprio Deus vamos lá então vamos lá aqui ó sendo assim eles não creram nele como afirma o falso evangelho na cruz eles diziam tu és o machia o filho do autista tal, tal, tal deixa eu pegar aqui deixa eu passar para baixo vou pegar aqui agora assim fica claro que os o povo não creram em Aux como afirma o falso evangelho falso evangelho diz que todo mundo creu nele creu creu no livro de Isaías diz quem deu crédito na nossa pregação a quem foi revelado o braço de alma não foi todo mundo que creu nele não não quer a multidão não se engano viu se engano do falso evangelho vou estar dando a pausa aqui que o vídeo está acabando aqui nós já vai passar vou deixar tudo com 30 minutos para não ficar grande demais vamos começar a outra parte vamos para a terceira parte né se você não assistiu as outras partes assista para você entender nós estamos demolindo com o quarto evangelho mostrando que ele é herético e mentiroso que os pastores pregou heresia para as pessoas a vida toda os pastores e os padres fez as pessoas acreditarem no livro mentiroso e herético que foi a igreja católica que introduziu dentro do cano então vamos lá nós estamos dando continuidade que mostrando que o quarto evangelho diz que o salvador falava para todo mundo crer nele e diz que muitas pessoas creram nele o quarto evangelho fala isso mas o verdadeiro evangelho o que diz no livro de Isaías 6 versículo 9 diz assim ele me disse vai e diz a este povo podeis ouvir certamente mas não entendereis podeis ver certamente mas não compreendereis embora o coração deste povo tornar-lhe pesado os ouvidos tapar-lhe-á os olhos para que não vejam com os olhos não ouçam com os ouvidos seu coração não compreenda e não se converta de seu e não seja curado Luís de Marcos fala assim que ele cegou eles o eterno cegou muitos para eles não crerem no machia entendeu está no livro de Marcos capítulo 4 versículo 12 vamos ler lá então como é que o quarto evangelho pode afirmar que as pessoas tudo creiam nele como é que pode como é que pode Marcos capítulo 4 versículo 12 diz a fim de que por mais que olhem não vejam por mais que escutem não entendam para que não se convertam e sejam perdoados Marcos 4 versículo 12 então não foi aquela massa que creu nele viu foi pouquinho foi igual o quarto evangelho está falando assim fica claro que os que o povo não creram em Iausha como afirma o falso evangelho no falso evangelho Judas não traiu o salvador com beijo já falei sobre isso aqui no verdadeiro evangelho os soldados só ficaram sabendo quem era Iausha através do beijo de Judas este era o sinal para prender em Iausha Lucas capítulo 22 versículo 47 Marcos 14 versículo 33 aí vem no falso evangelho não existe o beijo existe sim um Iausha se identificando um salvador se identificando como sendo o próprio altíssimo ao afirmar eu sou João 18 versículo 4 e 5 realmente esse evangelho conta uma outra história ele conta uma outra história e revela um outro salvador um outro machia João 1 e não um homem como afirma o verdadeiro evangelho 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 versículo 4 ao 5 então veja bem irmãos agora nós vamos pegar a questão do ministério do machia Iausha quando ele começou a pregar olha o que o texto diz presta atenção agora eu estou iniciando o vídeo presta atenção agora quando Iausha começou a pregar o seu ministério ele pregava somente nas cidades ao redor de Jerusalém só ao redor quando ele pregou ele pregou só 6 meses ele não pregou 3 anos como afirma o quarto evangelho não já mostrei isso na parte anterior assista lá para você entender então veja bem ele pregou na cidade em volta como por exemplo Cafarnaum Marcos capítulo 1 versículo 21 as regiões da Galileia Marcos 1,39 a cidade de Nazaré Marcos 6,1 ele também foi para as regiões de Genesaré Marcos 6,53 ele também foi para o território de Tiro Marcos 7,24 Sidônia Tecápolis Marcos 7,31 Betsaida Marcos 8,22 Cesareia Marcos 8,27 Jericó Marcos 10,46 Iausha não pregou em Jerusalém até que estivesse perto de ser morto a sua fama chegou a Jerusalém Marcos 6,14 Lucas 9,7 mas Jerusalém não conhecia porquanto ele ainda não havia ido até lá tá vendo? a pregação de Iausha em Jerusalém foi deixada por último porque Iausha sabia que no dia em que ele subisse a Jerusalém para pregar os seus dias estariam contados Marcos 10,33 então o que que aconteceu? ele pregou só seis meses só que ele ficou pregando em volta de Jerusalém ele não ia lá em Jerusalém ficava só em volta só em volta só em volta a fama dele chegou lá mas ele não subiu lá Lucas 18,31 mostra isso então veja bem quando ele foi quando ele foi pra subir pra pregar lá no livro de Lucas 18,31 fala que quando ele falou agora nós vamos pra lá que eu vou subir em Jerusalém pra pregar que na verdade ele pregou só quatro dias em Jerusalém viu? pregou só quatro dias em Jerusalém mas aí você vai ver que daqui a pouco o quarto evangelho fala que ele pregou mais de dois anos dentro de Jerusalém mais de dois anos pregando dentro de Jerusalém mas o ministério dele todinho foi lá dentro mas o verdadeiro evangelho diz que não que ele pregou lá dentro de Jerusalém só quatro dias e morreu ele ficou pregando foi em volta uma falsa evangelho diz que não que ele ficou pregando foi lá dentro e no verdadeiro evangelho diz que quando ele foi pra subir ele falou assim pros apóstolos agora agora eu vou subir pra Jerusalém mas agora eles vão me matar por quê? porque na hora que ele subisse pra pregar lá ele só tinha quatro dias pra pregar você vai ver isso daqui a pouco portanto a entrada do Salvador em Jerusalém seria muito especial porque até então ele não havia entrado em Jerusalém a multidão estava aguardando com expectativa então ele enviou dois de seus discípulos a um povoado para buscar um jumentinho para que ele pudesse entrar multado nele Marcos 11, 23 e Lucas 19, 28 ao 38 quando Iauch entrou em Jerusalém ele foi aplaudido como um profeta milagroso e houve-se um alvoroço na cidade por causa de sua chegada mas no falso evangelho não se diz que Iauch entrou pela primeira vez na cidade multado em um jumentinho e sim que ele entrou a pé João 12, 13 e isso se repetiu mais de uma vez até ele entrar multado no jumentinho João 5, versículo 1 João 7, onde ele sopa a festa do tabernáculo e diz aqui está, ó quem tem sede vem a mim e beba do seu interior fluirão rios de água viva conforme está escrito na escritura lá fala olha onde está escrito isso na escritura que do seu interior fluirão rios de água viva olha onde está escrito isso então irmãos aqui está dizendo que ele subiu várias vezes a pé ó João 10, versículo 22 no falso evangelho o salvador só entrou multado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé só depois que ele subiu várias vezes a pé cansou de subir a pé subiu e desceu subiu e desceu depois que ele entrou multado em um jumentinho ó mentira, ó mentira e como é que você pode crer no evangelho desse? aí vem no falso evangelho o salvador só entrou multado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé só aí então ele entrou multado em um jumentinho João 12, versículo 1 ao 14 portanto esse evangelho é falso porque quando o Salvador foi para entrar em Jerusalém montado o jumentinho, o povo estava esperando com expectativa. Pois ouviam falar muito da sua fama. A entrada do Salvador na cidade era algo especial. Ele não iria entrar de qualquer maneira como ocorre no falso evangelho, pois teria de haver toda uma preparação. A entrada do Salvador em Jerusalém pela primeira vez foi profetizada pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Você vai ver aqui que é chamado o dia da visita, que quando ele vai entrando eu falo assim, Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você soubesse quem está chegando aqui agora, Jerusalém. Tinha algo todo especial para esperar a chegada dele, entrar montado pela primeira vez, montado no jumentinho, né? Mas aí o que o quarto evangelho quer fazer? O falso evangelho, além de contradizer o verdadeiro, ele faz com que a entrada do Salvador em Jerusalém perca todo o sentido literal da palavra do autista, se tornando algo sem muita importância, pois ele já teria entrado várias vezes a pé. Então o que adiantar iria entrar depois de montado no jumentinho e você já entrou várias vezes a pé? Isso era uma profecia, meu irmão. Não tinha que ficar entrando a pé, não. Era uma profecia. A primeira vez que o filho do homem ia pisar em Jerusalém, era montado no jumentinho. É a pé igual o quarto evangelho. Fala, entrando toda hora lá. Três anos lá dentro pregando. Ah, quem é que é isso, moço? Romilson é heréis. Romilson é heréis. Quem é o heréis agora? Hã? Se eu sou heréis, Marcos e Lucas é heréis. Mateus e Lucas é heréis. E aí? E aí, seus críticos? Acabou que tá lá bebendo leite dentro da denominação, comendo pão fermentado, batizado um deus triunfo, um deus pagão, dentro do curral, dentro da gaiola, dominado pelos pastores, dominado pelos padres, dentro da igreja católica. Quer criticar eu? Quer me criticar? Ah, quer criticar quem tá levando a verdade aí pra abrir o olho das pessoas? Acorda, meu filho. Sai da religião que você tá nela. Sai desse sistema aí, dessa babilônia que você tá nela aí. Ó, eles só entrariam em Jerusalém quando estivessem perto de Moisés, que a gente já falou. Então, veja bem. Aqui, ó. A entrada dele era chamada o dia da visita. Lucas 19, versículo 42 ao 44. Ou seja, era um dia muito especial. Era o dia em que o filho do Altíssimo estaria pela primeira vez visitando Jerusalém como o Messias. Mas o falso evangelho quer estragar tudo isso. Segundo o falso evangelho, o Salvador celebrou a Páscoa com seus discípulos. Olha aqui. Segundo o verdadeiro evangelho. Segundo o verdadeiro evangelho. E Auxo celebrou a Páscoa com seus discípulos. Lucas 22, versículo 7, 16. Olha o tanque-se que é sério. E isto ocorreu ao pó do sol. Marcos 14, versículo 17, 20. Conforme também o Antigo Testamento ensinava. Êxodo 12, versículo 6. O dia para o Altíssimo começa 18 horas da tarde. Na quinta-feira, 18 horas da tarde, já estava se iniciando a sexta-feira para o povo do Eterno. Já estava se iniciando o primeiro dia dos pães ásimos. Que ocorria justamente com a Páscoa. Ou seja, o dia da Páscoa começou às 18 horas da tarde. E Auxa celebrou a Páscoa ao pôr do sol. Marcos 14, versículo 7. E à noite foi para o monte. Ali ele foi preso. Lucas 22, versículo 47, 54. E às 9 horas da manhã ele já estava crucificado. Agora, mas segundo o Evangelho Herético. Segundo o quarto Evangelho que vocês pregam que é verdadeiro. Olha o que que fala. E Auxa não participou da Páscoa com seus discípulos. Ai, não teve Páscoa não. Ele não participou da Páscoa não. Por que, homem? Segundo esse Evangelho Herético. E Auxa morreu antes do dia da Páscoa. Pois para esse Evangelho Herético. A Páscoa não aconteceu na sexta-feira. Como afirma o verdadeiro Evangelho. O Evangelho Herético diz que Auxa morreu no dia anterior à Páscoa. O capítulo 19 de João, versículo 14. Diz que o Salvador estava sendo julgado no dia da preparação da Páscoa. Ou seja, o dia da preparação era o dia anterior à Páscoa. Então, cadê? Ele comeu a Páscoa? Ele comeu a Páscoa? Ele não comeu. Ele não celebrou a Páscoa com os discípulos. Não, no quarto Evangelho. Como é que vocês podem crer num livro imundês? Como é que o cara pode falar com um trem desse? Se é verdadeiro, os fariseus não entraram no pretório onde o Salvador estava para não se contaminar, pois assim não poderiam participar da Páscoa que ocorreria depois do pôr do sol. João 18, versículo 28. E agora? Quem é o herente? Hum? Vamos acabar com esse quarto Evangelho. Vamos arrebentar esse trem. Ou seja, no outro dia. Portanto, se a Páscoa aconteceu no outro dia, isto então significa que o Salvador não morreu no dia da Páscoa. Isto é uma grande mentira deste livro. Nossa! Além de ele não comer a Páscoa com os apóstolos no quarto Evangelho, ele ainda não morreu no dia da Páscoa. Quebrou a profecia, velho? A profecia diz que ele teria que morrer no dia da Páscoa. Nossa! Morreu antes do dia da Páscoa, no dia da preparação da Páscoa. Ele morreu. Morreu no dia antes. Vamos lá. Vamos lá agora. Não morreu no dia da Páscoa, mas isto é uma grande mentira deste livro, pois o cordeiro teria que morrer no dia 14 de Nissan. Está no livro de Êxodo 12, versículo 5 e 6. Sabemos que o Salvador é o verdadeiro cordeiro pascual. 1 Coríntios 5 e 7. Sendo assim, como então o Iaucho poderia morrer antes da Páscoa? Ai! Como é que ele morreu antes da Páscoa? Como é que ele morreu antes da Páscoa e ainda cumpriu a profecia ainda? Igual o quarto Evangelho está afirmando. Se o Salvador houvesse morrido antes da Páscoa, a profecia bíblica não teria se cumprido, pois era o cordeiro pascual que teria que ser sacrificado ao altíssimo no dia 14 de Nissan. Aqui ele está dizendo que o cordeiro teria que ser sacrificado ao pai no dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa. E além do mais, no falso Evangelho, Iaucho não comeu a Páscoa com seu discípulo, como afirma o verdadeiro Evangelho, Lucas 22, versículo 7. Pois teria morrido antes da Páscoa. Assim fica comprovado que este Evangelho é mais que herético. Ele é imundo, pois contradiz a palavra do Altíssimo. Contradiziu o apóstolo Paulo de Coríntios, falando que o Salvador é um cordeiro pascual. Mas ele morreu antes da Páscoa. Como é que ele é um cordeiro pascual? Ele não cumpriu o ex-12-100, que diz que o cordeiro pascual tinha que morrer lá. Neste Evangelho falso se diz que os soldados feriram o lado do Salvador. Daqui a pouco ele vai voltar lá na Páscoa de novo. Diz que o soldado feriu o lado dele. João 19, versículo 33 e 34. Será que feriu? Feriu com esse menino não, moço? Salvador não foi ferido, não teve nada de ferimento no lado delão. Onde vai ver isso, Almirson? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Almirson é mentiroso, né? Vamos lá, vamos lá. Lucas 24, 38. Oh, coisa linda. Vamos desmascarar esse livro imundo hoje. 24, 38. Mas ele diz, por que, por que estáis perturbado? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Veja minhas mãos e meus pés, que sou eu. O que está dizendo que o Salvador apareceu para eles e falou assim, por que vocês estão perturbados? Depois que ele citou. Veja minhas mãos e meus pés. Ele mostrou o lado. Ele mostrou o lado, igual o quarto evangelho mostra. Ele aparece para Tomé. Sabe por que o quarto evangelho fez aquilo ali? Para afirmar que ele era Deus. Ele aparece para Tomé e fala, Tomé, não seja incrédulo. Toque aqui, mandou tocar na mão, mandou tocar no lado. Aí Tomé falou assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Eu tenho nada disso, não. Isso é tudo mentira. Salmos 22. Calma aí. Olha agora. Ele diz, meus pés e minhas mãos, pois não houve ferimento no lado de Alcho, como afirma o falso evangelho. O Salmo 22 registra todos os acontecimentos que ocorreram na crucificação do Machia. Todos os detalhes estão lá. Mas vejamos o versículo 16. Cães me cercaram. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram as minhas mãos e os pés. Assim podemos ver que não houve ferimento no lado de Alcho. E agora? Mas somente nas mãos e nos pés. Lucas 24, 38. E onde está no falso evangelho que Pilates ainda mandou quebrar as pernas deles? E agora? O livro de Salmos diz que ele falou, feriu as minhas mãos e os meus pés. Cadê o lado? O livro de Lucas diz que feriu as minhas mãos e os meus pés. Cadê o lado, ferido? Cadê? Hã? Cadê? E aqui está dizendo que no falso evangelho que falou assim, quebra as pernas deles. Vai lá e quebra. Mete o pau nas canelas deles e quebra a canela dos que foram crucificados. Ah, não tem isso no verdadeiro evangelho. Mandou quebrar a perna. Mandou quebrar a perna de ninguém, não, moço? Esse livro aqui que é imundo. Vocês estão aí comendo fermento da igreja católica da Grã-Babilônia lá. Da igreja católica. Está tudo embriagado no vinho da Grã-Babilônia. Pregando um deus triuno. Uma trindade. E pregando um deus que encarnou, veio na terra e morreu. Ah, para que isso. Entendendo assim que Alcho amava mais... Olha aqui agora. Olha outra mentira. E onde está no verdadeiro evangelho que Pilates mandou quebrar as pernas? Não existe. No falso evangelho diz que o apóstolo João era o discípulo amado. João 13, versículo 23. Hum, discípulo amado. Olha que coisa linda. João 21, versículo 7. Eis aí o discípulo amado. Diz que ele gostava mais de um do que dos outros. Que Jesusão é esse? Que salvador é esse que ama um mais do que os outros? Porque a Bíblia diz que o Eterno não faz acepção de pessoas. Se o Eterno faz acepção de pessoas, como é que esse Jesus aqui faz? Como é que ele tem um lá que ele gosta mais dele do que dos outros? Ah não, irmão. Para com isso, irmão. Para com isso. Salvador amava isso tudo por igual. Não existia esse negócio de discípulo amado. Não, irmão. Seresia. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Sai dela, povo meu. Para não ser de culpas dos seus pecados. Agora, de agora para frente, nós iremos mostrar tal... Passa direto aqui. Então, veja bem. Deixa eu pegar aqui. Agora, nós vamos ver qual que é dos evangelhos, então, que é considerado, Romilus. Qual dos evangelhos que é considerado como sendo escritura verdadeira. Vou te mostrar agora. A Bíblia nos mostra que os apóstolos tinham um desses quatro evangelhos como sendo escritura do Altíssimo. Mas qual seria ele? Este evangelho é o de Lucas. Para isso, basta nós olharmos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, com Lucas 22, versículo 19. Olha o que diz Lucas 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19. Tomou o pão e deu graça. Partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramada por vós. Então, veja bem. A mesma celebração que o apóstolo Shaul fez lá no livro de Coríntios, está baseada aqui em Lucas. Está baseada em Lucas. Fazer isso em memória de mim. Pegou o pão e partiu, pegou o cálice. Então, os dois estão interligados. Vou te mostrar mais ainda. Em 1 Coríntios, Paulo usa o evangelho escrito por Lucas como referência. Em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, Paulo diz que Alcha ressuscitou no terceiro dia e apareceu primeiro a Pedro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Paulo, Paulo, Shaul, na sua epista, diz que quando o Salvador ressuscitou, primeiro ele apareceu a Pedro e depois aos demais apóstolos. E faz todo sentido. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Por que o Salvador apareceu foi para Pedro. Porque Pedro negou o Salvador três vezes. E quando ele negou o Salvador, o Salvador falou, Pedro, tu vai me negar três vezes. Só para eu mostrar para você que você é fraco. Você vai me negar três vezes. Mas o Salvador, ele cuida tanto do psicológico. Ele cuida tanto do psicológico do seu povo. Ele ama tanto o seu povo. Os membros do seu corpo. E cuida tanto do psicológico deles. Que quando o Salvador ressuscitou, a preocupação dele foi essa. Ele pensou, nossa, coitado de Pedro, deve estar se acusando até agora. Pensou, nossa, eu neguei ele, eu matei ele. Nossa, eu ajudei em matar ele. Eu neguei ele três vezes. Eu não podia ter feito isso com ele. O Salvador é tão preocupado que na hora que ele ressuscitou, ele pensou, coitado de Pedro. O primeiro que eu tenho que aparecer é para ele e mostrar para ele que isso tudo tinha que acontecer mesmo. E que ele só me negou, que eu estava mostrando para ele que ele é fraco. Que o homem é fraco. Que o homem ser o espírito do eterno nega mesmo. Então eu vou lá me revelar para ele agora. E ele apareceu para Pedro, justamente para mostrar para Pedro. Pedro, que eu fiz questão de aparecer primeiramente para você. E para te dizer que está tudo bem. Que eu ressuscitei. Que eu sou uma chia. Que eu vim na terra. Que você me negou, mas está perdoado. E que isso tinha que acontecer mesmo, Pedro. Para ele tirar a preocupação da cabeça. Pedro tirar a preocupação da cabeça. Então ele apareceu para quem, Romilson? Para Pedro. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Ele apareceu para Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedrão. Lucas capítulo 24, versículo 33. Agora. Aqui ó. Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E acharam ali reunidos os onze e seus companheiros. Que disseram, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. E eles narraram os acontecimentos do caminho. E como o haviam reconhecido na fração do pão. Eles viram. Quando ele chegou lá para contar. Os apóstolos abriram para ele. E eles falaram assim. Não. Para aqueles que enviam no caminho de Maús. Não. É verdade. Ele já ressuscitou mesmo. E apareceu a Pedro. Tremendo, né? Tremendo, né? Mas vamos lá no quarto evangelho agora. Vê se ele aparece para Pedro. Vou lá agora no quarto evangelho. Agora vou lá no quarto evangelho, né? Vamos lá. Ele é inspirado, né? Você disse que ele é inspirado pelo Eterno, né? O Eterno que inspirou para escrevê-lo, né? No primeiro dia da semana. Maria Madalena vai até o sepulcro. Tal, tal. Aí o versículo 11. 20 e 11. Maria estava junto ao sepulcro de fora chorando. Quando chorava. Inclinou-se para o interior do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco. Tal, 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 tal. Disseram então a mulher. Por que choras? Ela lhe disse. Porque levaram o meu mestre. E não sei onde o puseram. Dizendo isto. Voltou-se e viu Jesus de pé. Ela virou e viu ele. Mas não sabiam o que era Jesus. Jesus lhe disse. Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardinheiro. Ela lhe disse. Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus. Maria voltando. E ela lhe disse. Em hebraico. Rabi, mestre, né? Que quer dizer mestre. Jesus lhe disse. Não me toques. Não me toques. Não me toques. Porque eu ainda não subi até o pai. Mentira, moço. Ele apareceu para a mulher Maria Madalena. Não, ele apareceu para Pedro. Ele apareceu para Pedro. Igual está no livro de 1 Coríntios. Igual está no livro de Lucas. Paulo, então, é mentiroso? Paulo é mentiroso? O apóstolo Shaul é mentiroso? Hã? Lucas é mentiroso? Porque Lucas disse que apareceu para Pedro. Shaul disse que primeiro apareceu para Pedro. Quem é o mentiroso agora? É o Romilus. E Romilus é heréz. Então, Paulo também é heréz. Lucas também é heréz. E Mateus é heréz. Vamos lá. Marcos é heréz. Todo mundo é heréz agora, né? Então, veja bem. Qual que é a meta desse evangelho agora? Agora eu vou trazer para você. Portanto, além de Paulo usar o evangelho de Lucas como referência, ele também diz que ele é parte das escrituras. Portanto, assim fica claro que se o evangelho, o quarto evangelho, contradiz o livro de Lucas, ele é herético. Porque Paulo diz, de acordo com as escrituras, olha o que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, de acordo com as escrituras, ele apareceu a Pedro. Aonde na escritura que ele apareceu a Pedro? Lucas. Então, está chamando Lucas de escritura. E está dizendo que o resto, se tiver contradizendo, é mentira. O verdadeiro é Lucas. Vamos lá agora. E é isto que ocorre com o suposto evangelho escrito por João. Ele é herético e falso. Ele foi escrito por um heréz que queria endeusar o homem. O homem Jesus. Eles queriam endeusar ele, transformar ele num Deus. Por isso que o livro de Lucas fala toda hora, o filho do homem, o filho do homem veio resgatar, o filho do homem veio dar a sua vida e resgatar o filho do homem. Mas os crentes hoje não aceitam que ele é homem, não que ele é 100% homem. Não, por quê? Porque tem um espírito de religião que não deixa ninguém confessar que ele é 100% homem. Tem os acréscimos que está lá no 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quando você pega na Bíblia de Jerusalém e fala que tudo é um acréscimo, que o capítulo, o versículo lá embaixo, lá embaixo, para que todo aquele versículo começando onde fala, começa a falar aquilo tudo ali, é acréscimo. Para de comer coisa fermentada, meu irmão. Para de pegar 1 João capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, esses três são um. Quando você olha nos rodapés da Bíblia, é tudo. Tem um corchetizão lá mostrando que está acrescentado. Quando você olha nessa Bíblia aqui, ela fala que é um acréscimo. Quando você olha na Bíblia, isso tudo, Schofield, no rodapé, esse versículo foi inserido. É acrescentado. Então, para de comer essas lambanças. O verdadeiro machia, olha o que ele é aqui. Olha o que ele é aqui. 100% homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala que ele é 100% homem. 50 anos depois que ele sobe por céu, o apóstolo Paulo apóstolo fala assim, que nós só temos um altíssimo, um só mediador entre os altíssimos homens. E alcha o machia homem. Mostrando que ele é um homem glorificado, mas ainda é homem. Então, alcha, esse alcha do quarto evangelho é um alcha atrevido e tagarela. Bicho, atrevido. Esse Jesusão do quarto evangelho é atrevido. Você é rei? Para isso eu nasci e vim ao mundo. Para isso eu nasci e vim ao mundo. Ah, tem dó, moço? Tem dó? Tagarela é atrevido. No outro, ele fala, tu o dizes. Um manso, ele era um manso cordeiro. Mas nesse outro aqui não. Nesse outro ele é atrevido. Nesse outro ele é tão atrevido que ele entrou dentro do templo. No capítulo 2, versículo 15 de João, passou a mão no chicote e drobou ele em dois. Hum, só uma droba não dava não. Ele drobou ele em dois. Nosso fariseu, ó. Ô, Jesusão manso, hein? Meteram o chicote no lombo da turma. Aqui não, ó. Esse é o Jesus do quarto evangelho. Que vocês estão pregando aí. Vamos lá. Iaucho, o verdadeiro, o verdadeiro filho do eterno, ele é 100% homem. Mas o Jesus deste falso evangelho é o próprio Altíssimo que se encarnou, João 1. Não existe salvação quando se prega um falso machia. Desta forma. Este não é o Iaucho pregado pelo apóstolo Paulo, apóstolo Saúl, pelo contrário. Este é um Jesus. Este não é o Iaucho que Paulo pregou. E ele ainda disse para as pessoas que se viesse alguém pregasse um outro diferente do que ele estava pregando, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, seria amaldiçoado, que fosse amaldiçoado, seja amaldiçoado, se vier alguém apresentar um outro que não é aquele que eu apresentei. Ele diz no livro de 2 Coríntios que se vier alguém proclamar um outro machia, ou um outro evangelho, ou um outro espírito, que seja amaldiçoado. Aí hoje você vê Benihim pegando o palitozão, e o Benihim, o Benihim escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo, pegando o palitozão. Faz assim com as pessoas, só faz assim com a mão, as pessoas voam longe. Que espírito aquilo? Espírito dentro das denominações, que as mulheres ficam rodando igual mãe de santo. Ficam rodando igual mãe de santo. Terreno de macumba, terreno de macumba, rodando, rodando. Cai no chão, fica esturbuchando, batendo, rebatendo no chão. Que espírito é esse? Espírito do Eterno faz a pessoa ficar pulando igual um doido, rebatendo, moendo no chão, rodopiando. Isso é o Espírito do Eterno? Hã? Ah, não, gente. Para com isso. Vamos lá, então. Então, que o Altíssimo nos dê graça para chegarmos ao conhecimento do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, verdadeiro e único, do único Altíssimo. Judas, capítulo 24, né? E o verdadeiro Yalcha, o filho do Altíssimo. Romanos, capítulo 1. Ele é o filho do Altíssimo, sim. O nosso rei, na sua Bíblia Almeida, está o Senhor, Filipenses 2, 11. Que é 100% homem. 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. E que assim seja. Agora eu já estou resumindo, deixa eu dar só mais uma pincelada aqui. Se acabar, acabou o vídeo. Mas essa é a última parte. Aí eu quero que os críticos agora, vai lá e critica. A sua tradução, Almeida, vou mostrar os erros da tradução agora, já que eu estou falando que o filho do Eterno é homem, não Deus. Vamos lá. Primeiro erro de tradução. Vejamos agora algumas traduções erradas. Primeira tradução errada. Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o machia. Descende o Cristo segundo a carne. O qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Na Bíblia Almeida, está chamando ele de Deus bendito para todos sempre. Romanos 9, 5. A tradução correta diz. Deles são os patriarcas e também deles descende o machia. Segundo a carne. Louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, que está sobre todas as coisas. Vê rodapé da Bíblia e estuda Almeida. Você vai ver que lá a tradução original fala que é essa aqui. Então lá não chama ele de Deus bendito. Louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, Pai dele. Tradução errada. Timóteo 2, 13. Aliás, Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Oh, tradução errada. Agora correta. Tradução correta. Tito 2, 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, o machia e alcha. Ah, aguardando a glória do Pai, que vai vir na pessoa do Filho. Ah, mudou tudo. Tradução errada. Segundo a Pedro, 1, 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que recebem pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Oh, com a tradução certa. Tradução correta. Segundo a Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Iaucho, machia, aos que receberam pela justiça do nosso Deus, do nosso Altíssimo e do Salvador, o machia. Do nosso Altíssimo e do Salvador, o machia. Isso é para os dois. O Altíssimo é o Pai, o Salvador é o Filho. Ver o rodapé da Bíblia, Jerusalém. Estou citando os versículos, vai lá e olha no rodapé. Tradução errada. Hebreus 1, 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Tradução correta. Hebreus 1, 8. Mas acerca do Filho, o teu trono é o de Deus. O teu trono é o do Altíssimo. Mudou tudo. Para todo o sempre. Vê Salmos 45, 7. Bíblia de Jerusalém. Vai lá e vai ver se não está escrito assim. Estou dando as referências para você ver como está traduzido. Correto. Jerusalém. Salmos 45, 7. Apocalipse 3, 21. Tradução errada, né? Tradução certa, aliás. Agora, tradução errada. Hebreus 1, 9. Amar-se a justiça e odiar-se a iniquidade. Por isso, ó Deus, por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Tradução errada, meu irmão. Olha o que está escrito na Bíblia de Jerusalém agora. Tradução correta. Hebreus 1, 9. Amar-se a justiça e odiar-se a iniquidade. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Pai, eis porque Deus, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como nenhum dos teus companheiros. Vê Bíblia de Jerusalém, Salmos 45, 8. Vê lá, Bíblia de Jerusalém. Quem recomprou ela, pode ler. Vê se não está escrito, não é assim. A igreja de nosso Deus. Tradução errada. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Oh, heresia demais. Tradução correta. Bíblia de Jerusalém. A igreja do Altíssimo que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Atos 20, versículo 28. Bíblia de Jerusalém. Outra tradução. Outra tradução. A igreja do Senhor que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí também, né? Daria certo, né? Vamos lá. Aí existe o que está na Bíblia de Jerusalém. Lê lá. Atos 20, versículo 28. Você vai ver. A igreja que o Criador comprou com o sangue do seu filho. Essa é a tradução correta. Tradução errada. Se acabar aqui, acabou, viu irmão? Porque eu estou indo agora. Vou dar sequência. Está acabando aqui também. Tradução errada. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, conselheiro do Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Tradução errada. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, 6. Tradução correta. Seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, pai do século futuro, que é o milênio, né? E príncipe da paz. Ah, e agora? Onde vai ficar? Portanto, assim fica claro. Os erros das traduções levam os religiosos, os religiosos, a tropeçarem. E dessa forma, acabam, acabam criando heresias. E acabam adorando, adorando a criatura no lugar do Criador e colocando essa criatura que eles criaram aí no lugar do machia verdadeiro e adorando a criatura no lugar do Criador. Onde está escrito isso, Romil? Romanos, capítulo 1, versículo 25, em diante, diz que eles deixaram de adorar o Etero para adorar a criatura no lugar do Criador. Agora, ou seus críticos, entra lá e faz comentário agora, os críticos, que é o Romil Serege. Entra lá, crítico. Você não liberta dessa religião que você está nela, não, não. Aqui, meu irmão. Agora, só voltando atrás aqui para encerrar o vídeo, eu peço desculpa a todas as pessoas que eu ofendi com o meu jeito de falar nesses vídeos agora, mas foi a maneira que eu achei para ver se as pessoas despertam e procuram, pesquisem. Não fica confiando em mim, confiando nos pastor, confiando nos padre, que eu não quero que ninguém saiba me seguindo, bitolado, seguindo o Romil Serege. Não estou aqui para criar seguidores, não, viu? Estou aqui para trazer a verdade, quero levar as pessoas a seguir a Yalcho Machia. Ele é o pastor, ele é o bom pastor que deu a vida por todos nós. Eu sou apenas um membro do corpo. Nem título de pastor, nem de bispo, eu não carrego.